Explicando melhor, para ficar mais na profundidade da profundidade, ela sonhou, ela tem paralisia do sono, sonhou. E nesse sonho, debaixo de uma árvore grande, árvore é família, é heretariedade, tá? E apareceu um chupacabra arrodeando ela, querendo atacar, procurando uma brecha para atacar. Então esse chupacabra é um demônio. Sonhar com chupacabra é demônio, tá? Não é nem pessoa, é demônio. E esse chupacabra é um demônio que suga as energias. É um vampiro espiritual, né? Então a resposta seria, existe um vampiro espiritual dormindo com você. E esse sonho é um aviso. A árvore grande é a sua genealogia, é a sua genética. Então possivelmente, né, você tem uma genética muito boa. E os espíritos que transam com mulheres e homens, procuram pessoas de genética boa para puxar uma energia chamada energia vril. Veja aí, energia vril, João Iso de Assis. Chupacabra nos sonhos é demônio, não tem outra. Assim, ah, chupacabra bonzinho, não tem. Chupacabra é demônio, é um vampiro agressivo, e muito agressivo. É um tipo de sucubus. É uma manifestação de sucubus. Ok?